Que tal você participar da Corrente do Bem? A corrente que visa arrecadar brinquedos, alimentos não perecíveis, lápis e também papéis para as crianças que mais precisam no conjunto Zé Binat. Vamos falar com a moradora Sirene Venâncio, né Sirene? Sirene, o que você precisa? Ah, eu preciso de tudo. Preciso de folha sulfite, lápis de cor, um lanche para as crianças, porque eles vêm, às vezes não tem o lanche, né? Eles vêm, às vezes, até com fome. Preciso de qualquer coisa. Qualquer coisa que vocês puderem me ajudar, brinquedos usados, se você estiver aí que não usa mais, poder me ajudar também, eu agradeço. Então, como é que fala? O que puder me ajudar, eu agradeço. Tudo é bem-vindo. Então, você precisa de brinquedos para dar um Natal diferente para as crianças, alimentos não perecíveis, né? Papéis, também lápis de cor, é isso? Lápis de cor, lápis de cor. É, porque chega, né, eles têm que ter alguma coisa também para eles fazerem, né? A gente faz uns trabalhos com eles, mas tem que ter a folha sulfite, o lápis de cor, porque tem criança pequena também e eles não sabem fazer outras coisas e tem que desenhar. Quantas crianças você atende no seu projeto? Ah, tem umas 50, mais ou menos, de criança. Às vezes chega mais um pouquinho. É essa base, mais ou menos. O projeto é igual ao coração de mãe, sempre cabe mais um. Sempre cabe mais um. Ixi, eu amo essas crianças. Meu Deus do céu. Essas crianças é tudo para mim. Quantos você viu sua vontade de trabalhar com as crianças? Ah, já tem anos, já, hein, que eu tenho vontade, mas nunca tive, assim, oportunidade. E agora chegou essa oportunidade e você está fazendo com coração? De coração, de coração. De coração mesmo, porque ajuda, né? É um intervalo, assim, para eles ocuparem coisas boas, né? E se as pessoas quiserem ajudar, tem um telefone de contato? Tem sim. É um 989-98-2787. Nossa, ela marcou aqui, tá? Vamos, vamos repetir aqui. Às vezes é necessário ter até uma colinha para poder falar, tá? 984-98-2787. É o WhatsApp, tá? Também pode ligar se quiser. 984-98-2787. Então, você pode entrar em contato nesse telefone. Você que quer colaborar, doar brinquedo, doar alimentos não perecíveis, doar papéis, lápis de cor. O projeto agradece, né? Né, Sirene? É uma satisfação para você estar ajudando essas crianças, né? Então... Então, repetindo, então, brinquedos podem ser usados também, novos ou usados, né? Novos ou usados. Qualquer pessoa sentir no coração. E folha de sulfite, lápis de cor e alguma coisa para eu fazer de lanche para eles. Pode ser qualquer coisa também. Então, qualquer alimento não perecível que você possa utilizar para fazer lanche, é bem-vindo a sua doação, é isso? É verdade. Bem-vindo. Vixe, se poder me ajudar, eu agradeço. Obrigado.